Vocês viraram... Aí eu tive que dar uma saída aqui. Tava 31 a 30 pra vocês. Alô? Não, não, não. Tô lá com o pulo, tô lá pelo meio. Tô andando, tô andando. Não, não vão ao meio não. É! Para, para, para. Saguei o bem no f... No combo de granada, velho. Pô no porrinho, velho. Esquerda, tem esquerda e tem direita. Ponte, meio e esquerda. Tô atrás de você, já. Tem direita também, velho. É o bem, é o bem que tá aí. Não tiro, não tiro, não tiro, não tiro. Pô, você tava muito pra que você rocha, velho. Cuidado atrás, atrás. Tinha o bem no tiro. Batei o pulo. O bem tá quase no meio. Meio, 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 meio. Sniper, sniper. Sniper meio. Dois. Esquerda. Esquerda. Vai ver aí. Tem dois caras aí. Eles vão correr. Tudo fora, tudo fora. Tem um cara fora, tem um cara fora. Uh, o pulo, tem um tiro, tem um tiro, tem um tiro, tem um tiro. Vai, tô torando corte, torando corte, torando corte. Tem um tiro, mano. Tem um tiro. Tem um tiro. Tem um tiro boa. Caralho. Ua, fica parado esse speed, velho. Ficou um tiro, velho. Acabou minha bala, né? Tô com ti, velho. Por que foi? Só barra... Do que? Só barra, só tem um bem aí. Cuidado, ele vai nascer dentro, vai nascer dentro. Fou, vai vencer isso comigo, velho! Sai comigo! Taguei um, boa. Coitado, controlando, o cara consegue virar pra cima, velho. Eu sou fora, não sou fora. Eu sou fora não, ele tá aqui para dentro da esquerda, viu? Bantar um tiro atrás. Dois aí, velho. Então o Bantar sozinho aqui dentro. O que é da puta, velho? Tá agachado aí. Tá pulando aí, se pular aí tu morre. Ele tá com parada agachada. Consegui correr? Não, 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 não. É, amigo, eu tava tentando, né, amigo? Tem dois meios, dois meios, dois meios. E um na direita, eu tô tentando direita. Mano, eu sei dentro. Tem um cara agachado comigo. O outro, o outro tá semi-alfa. E snapper, e snapper, e snapper, e snapper, e snapper. Tá mirando, tá mirando ainda. Ele tá lá parado. Eu nasci aqui, velho, eu nasci aqui. Boa. Vou bem, ele fora. É, tá aí, tá aí, tá aí com vocês, com vocês. Ah, eu vou pegar o canadão. Ah, eu rouxou, rouxou, rouxou. Dá um tiro. Mano, ele tá com vida cheia já, arcando, ele tá agachado pra direto, ponte, ponte, ponte. Ele tá na ponte, tá na ponte, tá na ponte. Cara, deu o HS na cara de 12, ainda morreu, velho, WTF? Cris de vacinça. Ih, morri. Tô quase super já. Carrega super, carrega super, carrega super, carrega super, corre velho. Só roufei o maluco mesmo na fone, velho. Matei. Uh, nasceu fora. Eu acho. Espera aí dar resposta. Eu vou chegar pro fora aqui. Carrega, tem dois caras aí, velho. Você por fora? Tem um policial, policial. O último tá, ó. Acho tá dentro, o último. É, tá dentro, na ponte. Cadê dele? Quê? Não dá um cheiro, mano. Caralho, essa merda, velho. Não é possível matar, se você... Esquerda, 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 esquerda. Cadê? Oi, body. Boa, boa night. Boa, boa. Ahn, só tem mais um super lá. Não, gastou tudo já, gastou tudo já, gente. Gastou tudo já. Eu matei... Só vai. Puro, então tira o olho. Dentro? Quê atrás, quê atrás? Tem hippie aqui, hippie aqui. Tem um policial e mais alguém. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Boa. Boa. Uso super, uso super, uso super. Vai, ele foi? Não cheiro? Não cheiro, não cheiro, não cheiro, não cheiro, não cheiro. Vai. Boa. Boa, pega a sua arma. Rapaz. O que é isso? Estão fora! Estão fora! Estão fora! Tem um cara dentro! Tem um cara dentro do solo! Eu tenho um tiro! 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 O puro está um tiro! No canto! E tem um... Por que tem espinho? Por que tem espinho? Meio! 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 Está para agachado! Dá baixa! Dá uns 3 no meio! Estou no meio! Estou no meio já! Correram! Correram! Tem um cara na direita! Direitinha! Cuidado com o meio! Cuidado com o meio! Corre! Não! O corpo do Gustavo meu tiro! Tá roxando, tá roxando Boa, boa, boa Vou tentar ajudar Boa! Cagado, filho da puta Eu não tô vendo ele Tá disposto do caos Tá disposto do caos Tô de super também Tá aí pra vocês Uh! Bora Tá de esse de novo Tá de esse de novo Boa Meu Fica longe de mim Eu tô com choque Caralho A gente tá começando a roubar eles Continua, continua, continua Um tiro, um tiro Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro É o Benny, o Benny Tá alvado, tá alvado Nois, porra Porra Caralho, que estruco, viado Caralho, mano, a gente começou Beleza, a gente embrazou ali Uma vitória Uma vitória merecida, guardiã Mano, a gente pegou A gente pegou o cu Que é a gente pegou Um tiro Mas eu não tenho Um tiro E a gente pegou